Eu mato, eu mato, derrubou minha cueca pra fazer pano de prato Eu mato, eu mato, derrubou minha cueca pra fazer pano de prato Minha cueca, tava lavada, foi um presente que eu ganhei da namorada Minha cueca, tava lavada, foi um presente que eu ganhei da namorada Vamos dizer o teu nome pra nós? Kathleen E o teu? Letícia E o teu? Helena E vocês tão aproveitando bastante hoje no clube? Sim E qual a música que vocês mais gostam? Vocês gostam? Todas Todas? Vocês gostam de qual cantora? Eu gosto de muitas Querem cantar uma pra nós? Não, eu não sei Então tá, aproveitem, bom carnaval E agora nós estamos com a Adriana e com a Lizete que estão aproveitando o carnaval no Clube Aliança, não é isso? Isso mesmo, estamos aproveitando aqui, trouxemos a Lizete que ela adora carnaval pra aproveitar hoje de tarde Tá certo, vieram com a família, com os amigos hoje prestigiar? Sim, viemos, ela é minha madrinha, é minha tia né? E viemos com a minha prima também, com meus primos, com a minha irmã, com meu marido, aproveitar aqui, que ela gosta E tu tá se divertindo bastante também? Sim, eu gosto Ela é a rainha da coroa 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 Tá bom, aproveita então pessoal Obrigada E agora nós estamos com a Jennifer e com o Pierre aqui, que também estão aproveitando o carnaval Ele que veio fantasiado né mãe? Sim, veio fantasiado, super herói, que ele adora Ele tá aproveitando muito, se divertindo demais Tá gostando das músicas, Pierre? Tá menudo, fala Tá encabulado E bastante crianças né mãe? Bastante famílias vindo prestigiar Sim, muita gente Nós convidamos um grupo de amigas, se combinemos e viemos aproveitar com os filhos Tá certo, então bom carnaval Obrigada igualmente Podemos pegar uma palavrinha dessa mãe? Pode pegar Como é que é seu nome? É Luciane E o nome da pequena? É Kathleen E ela veio fantasiada hoje? Veio, gosta muito de carnaval Tá aproveitando bastante no Clube Elianco? Bastante, tá muito bom Gente, queria conversar um pouquinho com essas moças Essa que parece que veio de princesa Oi Como é que é teu nome? E Ana E Que linda E essa que veio de Minnie Como é que é o nome? Lini Estão aproveitando bastante hoje no Clube Bastante É o primeiro ano da Ana? Aham Tá certo, então bom carnaval Obrigada Também, tudo bom? Como é que é seu nome? É Aline E o nome do moço? João Afonso E vocês, é a primeira vez que estão vindo aqui? Não, ano passado a gente já veio Tá certo E ele veio fantasiado de que hoje? De pirata Tá bom Muito lindo